Sua mãe saiu? Saiu, mas não falou pra onde ia. Hoje eu fui ver uma creche pro Francisco. Pai, você não acha que é muito cedo? Ele não tem nem dois meses de vida e ainda tá tomando mamadeira? Meu filho não é pra agora, e sim pra época que ele precisa ir. Você acha bom mesmo? Francisco tem que ser criado com independência. Ele tem que crescer sem precisar da ajuda de ninguém. Pode deixar comigo, meu filho, que eu estou lendo tudo sobre bebês. Você tá lendo sobre bebês agora, pai? Sim, sim. Não precisa ficar o tempo todo no quarto dela, não, Lídia. Você liga a babá eletrônica? E se você ouvir algum ruído, aí sim, você vai até lá e vê. Tá tudo certo. Quanto a isso, acabei de falar com o pediatra aqui do hospital, e ele disse que é assim mesmo. A alimentação tá correta, é isso mesmo. Me diz uma coisa, Selena. E se essa avó maluca, sei lá, de repente aparecer e quiser a neta de volta? O doutor Ferreira disse que ela nunca nem mesmo vai saber o nome da pessoa que adotou a menina. A não ser que eu, o doutor Ferreira, você, as irmãs contem pra ela. Ah, bom, ainda bem. Sei lá. De repente eu me assustei com essa possibilidade. Boa noite. Boa noite. Tá querendo falar comigo? É, eu tô procurando a irmã Maria, ela me ligou. A irmã Maria ligou pra senhora? Ligou. Pediu que eu viesse aqui. Um minutinho, por favor. Fala, Lídia, o que você quer? Oi? É, tudo bem? O que que é? Dá licença, doutora, mas tem que ensinar essa alta que a paciente já foi embora e a senhora esqueceu. A irmã Maria ficou uma fera. Ah, eu esqueci, desculpa. Eu assino agora. Liga um minutinho só que eu já falo com você. É uma loucura isso aqui. É todo dia a mesma coisa. Não quer, não quer, não quer, não quer sentar? Obrigada. Mais uma aqui.